Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console O jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição I've been loving everything you want Yeah, falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! No vídeo de hoje estarei falando pra todos vocês As informações oficiais da DLC 3.0 Porque exatamente no dia de hoje, dia 29 de novembro A Konami, sim, galera, resolveu soltar todo o conteúdo E eu tive acesso e vou trazer pra vocês Então pra você que quer ficar sabendo de tudo mesmo De tudo, absolutamente tudo que virá nessa DLC Fica até o final do vídeo, cara Porque é aqui que você vai saber de todas essas informações Então, galera, eles liberaram basicamente o que virá E não quais coisas virão, ok? Na verdade, eu vou mostrar pra vocês o que virá dentro do jogo Mas eles liberaram o conteúdo em si As imagens do conteúdo, né? As imagens das faças Só de algumas pra ser mais específico Então, por isso que é de extrema importância você se inscrever no canal Porque assim que eu tiver acesso a mais conteúdos Eu vou sim atualizando vocês sobre os fatos E você não ficará sabendo se você não for inscrito do canal, cara Então se inscreve aqui pra você ficar sabendo de todo esse conteúdo Que virá junto a essa DLC É importante você também deixar o seu like Que o seu like sempre está me ajudando pra caramba E vocês sempre estão deixando o like nesses vídeos de informações Então é porque vocês apoiam, cara Então já deixa o seu like E vamos lá começar Bom, galera Eu já estou trazendo pra vocês muitos vídeos relacionados à DLC 3.0 Que é a DLC que sairá no mês que vem E eu estou sim preparando todos vocês Pra já ficarem por dentro de tudo que virá junto a essa atualização Eu já tinha trazido outros 3 vídeos ou 4 Falando também sobre essa atualização Por isso que eu vou estar deixando o primeiro link na descrição Porque esse funcionará como forma de complemento Como eu já falei nos vídeos passados Então eu não vou repetir tudo que eu já falei nos outros vídeos Por isso que pra você que quer saber de tudo, cara Dá lá uma olhada nos outros vídeos também Caso você não tenha visto E vamos lá começar, galera Sim Primeiramente eu quero trazer uma correção dos vídeos anteriores Porque sim, galera Eu tinha noticiado pra vocês Que essa DLC sairia exatamente no dia 13 de dezembro Como eu tinha falado pra vocês A Konami sempre costuma liberar essas atualizações Nas quintas-feiras Eu tinha falado que ou sairia no dia 13 Ou no dia 20, pessoal Só que Mano, tirando todas as minhas expectativas Ela sairá antes Sim, galera Sairá uma semana antes Sairá na quinta-feira de antes Ou seja, dia 6 de dezembro Estará chegando essa DLC pra todos nós Agora sim, é oficial Eu quero até me desculpar por esse erro dos vídeos passados Eu até noticiar pra vocês que sairia no dia 13 Só que acabou ocorrendo essa alteração Então Dia 6, galera Essa DLC estará chegando pra todos nós Então Mano, será antes do que nós esperávamos Ou seja, galera Hoje é quinta-feira Então Essa atualização estará chegando pra todos nós Na semana que vem Ou seja Na próxima quinta-feira Essa atualização estará disponível para todos nós Sendo de PC Até Pelas plataformas de PS4 Ou Xbox One E sim, galera Pra muitas pessoas Essa atualização não será muito legal Porque o conteúdo Ficou meio vago, né, galera Irão se entender no vídeo de hoje E bom, galera Agora vocês sabem que sairá no dia 6 Então já marca aí na sua agenda Dia 6 de dezembro Essa atualização já ficará disponível Para todos vocês instalarem Então Fiquem ligados, galera Bom Basicamente Tudo que eu já anunciei nos vídeos anteriores Que viria sim É o que teremos na DLC 3.0 Com algumas exceções Ou seja Teremos a presença do Palestra Itália Que já foi confirmado Inclusive Tivemos algumas imagens liberadas, galera Que é o que vocês estão vendo aí na tela O lindo Palestra Itália Retratado dentro do PES 2019 Que chegará nessa DLC 3.0 Vocês podem ver A riqueza de detalhes Em que esse estádio foi composto Inclusive Acho até que ele está um pouco mais moderno Do que ele realmente era na época Mas ficou lindo demais Mais uma opção para você Que é palmeirense, né, galera Além de ter o Alliance Park Também teremos o Palestra Itália Dentro do jogo Já podemos ver, né, galera A eficácia que vem dando Essa parceria Entre Konami e Palmeiras Além de ter todas essas faces E também o estádio oficial da equipe Também teremos o lendário Palestra Itália Também presente dentro do jogo Então vocês podem ver aí A riqueza de detalhes Eu até custei para acreditar Que isso realmente foi capturado Dentro do jogo, galera Porque realmente está Mano, está sensacional E também, galera Vamos falar para vocês Que a grande surpresa dessa DLC Foi o estádio do clube holandês Feyenoord Rotterdam Sim, galera Será que Konami sim Vai começar a focar nesse campeonato Que é a Eredivisie Bom, parece que sim, hein, galera E o estádio se chama Quip E assim, é um estádio muito lindo Lindo demais Com capacidade a 51 mil telespectadores E sim, esse estádio Que não tinha sido anunciado anteriormente Chegará sim a essa DLC 3.0 Isso só me estranha um pouco, né, galera Porque já tinham estádios Que já estão na fila Para serem incluídos dentro do jogo Inclusive, desde o seu lançamento Foram anunciados Que é o caso do estádio Rangers Que é o Weybrox E também o estádio do Celtic Que é o Celtic Park Mas simplesmente Eles decidiram e optaram Por incluir esse estádio holandês Feyenoord Rotterdam Eu não sei se tem algum outro estádio A não ser o do Ajax Presente no jogo Mas mais um estádio holandês Que é um lindo estádio Eu tenho certeza que muitas pessoas Irão sim amar jogar nesse estádio Nesse templo do futebol Que realmente, galera Sem dúvida Estará muito bem retratado dentro do jogo Como você já pode ver Algumas imagens E essas imagens que vocês estão vendo Sim, é a imagem capturadas do jogo Bom, galera Continuando no assunto de estádios O estádio do Porto do Benfica Ainda não tínhamos a confirmação Por isso que eu disse pra vocês Que tinha chance de vir Também como tinha chance de não vir Bom, galera Eles viram sim Então vocês podem ficar calmos Mas ainda não nessa DLC E a valorização dos jogadores, galera Eu já confirmei no vídeo passado Que não teremos alterações nesse sentido Ou seja, nos overais dos jogadores Então não teremos Nenhuma alteração em overall De nenhum jogador dentro do jogo E além disso, galera Foi confirmado Que teremos mais de 50 novas faces Isso pra mim foi o conteúdo Mais negativo Porque toda a DLC Sempre eles costumam soltar 100, 115, 120 faces E nessa DLC 3.0 Teremos mais ou menos 50, 60 faces Então isso realmente Não é uma informação muito positiva Eu sei que De DLC em DLC Eles irão se completando Cada vez mais o cardápio de faces Então acaba ficando 100 faces pra incluir Porque já que os principais jogadores Já possuem suas principais faces Então vocês estão vendo Aí na tela As imagens das primeiras 5 faces Que foram liberadas até o momento Apesar de não ser os jogadores Tão populares Eu quero destacar pra vocês A riqueza de detalhes E o realismo Que essas faces Estão impregnadas, né galera Temos a face do Farman E do Bentaleb Que pra mim são os principais Dois jogadores Que receberam suas faces Pelo menos nessa imagem, né galera O Mascarel Que é do Schalke 04 Sardar E o Utz Bom, galera 5 jogadores com suas novas faces Faces que ficaram simplesmente sensacionais E também eu quero saber Quais outros jogadores Terão suas faces renovadas Prometem sim Que muitos jogadores do Brasileirão Terão suas faces Essa DLC Será totalmente Voltada para o nosso futebol sul-americano Mas infelizmente Hoje eu não trairia informações Nesse sentido Porque ainda não temos informações Quanto a isso Mas assim que eu souber mais coisas Galera Eu trairia pra vocês aqui Então fiquem tranquilos Além disso, galera Também tivemos a informação De que teremos tatuagens Dos jogadores do Schalke 04 Que até então Era uma equipe parceira Que ainda nenhum jogador Possuía sua tatuagem E isso já fica bem óbvio Nessa foto do Mascarel Onde aparece uma tatuagem Aqui bem na parte De baixo Do pescoço dele Então isso já fica bem claro Que os jogadores do Schalke 04 A maioria deles Se não os principais Receberão sim As suas tatuagens No braço No pescoço Ou seja qualquer parte Bom galera Também teremos os uniformes Atualizados do Vasco da Gama Corinthians Seleção tailandesa Que será incluída Ao jogo Licenciada Ucraniana De conteúdo Mas ainda não tivemos acesso Ao qual tipo de conteúdo Galera Ou seja As imagens das bolas Então só tivemos as informações De que teremos a bola Dessas patrocinadoras E dessas distribuidoras Ou seja Da Adidas Da Puma e da Nike Mas ainda não sabemos Qual o modelo de bola Que chegará ao jogo A não ser a bola Do campeonato argentino Que também estará chegando Que vocês estão vendo Aí na tela Que inclusive já devia ter vindo Desde o seu lançamento Eles adiaram E estará chegando sim Na DLC 3.0 Também devemos ter Novas chuteiras de Adidas Nike e Puma também Da New Balance E Mizuno Ao contrário Da DLC 2.0 Que recebemos apenas Chuteiras da Adidas Nike e Puma Também receberemos Chuteiras da New Balance E da Mizuno também Também teremos Uma entrada nova Galera Uma entrada renovada Do túnel do estádio De Werenfield Que eu acho que já era Uma coisa sensacional Mas eles optaram sim Por criar uma nova animação Eu ainda não sei Qual é essa animação Mas tivemos a confirmação sim De que terá uma nova animação Inclusa Na hora sim Que vocês forem jogar Uma partida no Enfi Naquela cena de entrada Saindo do túnel Também teremos Novas lendas brasileiras Galera Ainda não sabemos Quais serão Essas lendas em si Mas muitos rumores Estão cercando As lendas do Palmeiras Podendo ser o próprio Edmundo Admir da Guia E até o São Marcos Galera Então sim Muitos rumores Cercam que os jogadores Do Palmeiras Que marcaram a história Por essa equipe Estão sim chegando Em formas de lendas Do PES 2019 E também devemos ter Um pequeno patch Com algumas correções De jogabilidade E modos de jogos Eu acredito sim Que será um pequeno patch Porque a DLC 2.0 Já corrigiu muitos problemas Então eu acredito Que eles irão sim Soltar esse patch Só para corrigir Alguns problemas Que ainda estão existentes Dentro do jogo E incluir algumas coisas Novas dentro da gameplay Olha que eu digo Que não fará uma mudança Com grande impacto Ok pessoal Bom galera Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Eu quero destacar para vocês Que já que falta Uma semana apenas Para a liberação Dessa DLC A Konami sim Ela soltaram no seu Twitter oficial Todo dia Imagens dos jogadores Que receberam suas novas faces E sim Devemos receber muitas faces Do nosso campeonato brasileiro Por isso que vocês Têm que ficar ligados Aqui no canal Porque assim que eles Liberarem mais novas faces E até mais novas informações Eu irei sim Trazer para vocês E mais um vídeo Então se inscreve no canal Cara Dia 5 de dezembro Galera Eles irão se soltar O conteúdo completo Que virá essa atualização Como eles sempre costumam fazer Um dia antes De eles liberarem Então Mano Se inscreve no canal Porque eu vou trazer O conteúdo completo E assim que sair Essa atualização Eu vou trazer uma análise Também Como vocês já estão acostumados Por isso que é importante Você se inscrever no canal E também ativar o sininho Porque se você gostar de PES Cara Você tem que estar inscrito No canal Porque eu vou trazer Para vocês Todas as informações De DLC 3.0 DLC 4.0 E até sobre o próprio PES 2020 Por isso que é importante Também você deixar o seu like Caso você não tenha deixado ainda Tenho certeza que você curtiu Todo o conteúdo Que virá junto A essa atualização É claro que teremos Mais informações sendo liberadas E eu darei mais vídeos Para vocês também Então galera Eu vou ficando por aqui Não esqueça de passar Nas redes sociais Que estão aqui na descrição Até a próxima E falou Tchau Tchau